Olá muito bom a todos, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos a provar uma coisa a provar um freno sem ter que meter as duas reingas, então meu amigo Miguel vai fazer uma nova ideia que ele assistiu a youtube e hoje vamos a mirar a ver se é verdade se conseguimos fazer ou não por aqui por este torninho aqui vamos fazer que o aire remonte aqui e desde aqui injetar o azeite e não sei se pode fazer, mas vamos a mirar não Miguel? claro, tem que experimentar, porque uma reparação desse tipo te custa em Europa te custa entre 50 e 60 euros a pulgada de frenos quando o pode fazer por um mínimo e de fato estou esperando o kit para fazer, logo vamos fazer um review, vamos ver como funciona e como não para que a gente saiba como funciona ok, o que tem que fazer, é uma pulga tradicional como se fosse o freno de um carro pompeamos e extraemos o aire inyectamos o líquido volvemos a pumpar já está mais duro sacamos o aire inyectamos já vemos que já nos sai o aire inyectamos procedemos a retirar sempre tem que proteger porque o líquido de frenos é pouco corrosivo tem que evitar o menos contaminación possível e limpiar depois e com isso, em teoria, já estaria o pulgada feito ou seja, de fato, se faz como se fosse um carro igual extraemos o aire porque o que impede o freno é o aire na linha de... nos honramos de tener o trabalho de estar com duas jeringuilhas claro abaixo e arriba como se faz de hábito em montan bike ou em bicicleta eu me quedo sem freno e me disse aqui sem freno e o pendente o sendero não estava para que se quede sem frenos e, de fato, se caiu agora há pouco eu lhe chamou porque eu disse normalmente eu baixo um pouco mais rápido e ele subiu mais rápido que eu eu sempre o espero mais abaixo agora me tardou muito e eu disse não, mas que já passa e, no final, se pegou a mãe tive uma caída entre arbustos espinosos o problema é que fiquei enredado com as espinas e a bicicleta e não podia sair facilmente mas por que andas de bicicleta? é normal, não? tem que saber que já não tenho 40 anos que já passei de muitos os 50 anos vou cumprir 56 anos 56 anos 56 anos 56 anos em cada pé? em cada pé ou em cada pata? não, não, em cada pé pata é a da mesa vou provar os seus frenos em teoria já estão vamos a provar bom, no fim de provarmos o freno que acabamos de provar agora o método sim funciona mas eu acho que ainda tem que ficar um pouco mais duro isso, não sei se pode fazer a causa do líquido também? não, Miguel? é possível que o líquido já este queimado então, o que tem que fazer é, pulgar completamente isso, sabendo que é uma uma reparação de emergência é uma pequena reparação porque não temos o equipamento é mas como ele tem visto o vídeo como pulgar assim bom, funciona mas funciona para que te arregles ao momento eu acho que com o kit quando vem o kit vamos fazer com o kit o kit próprio para pulgar esse ram e e e logo nos vou estar a contar qual é o melhor método bem se te gostou o vídeo suscríbete ao canal e um like ao vídeo e comparte com tus amigos se és que eles assim que lhes interesse esse vídeo bye